Existem dois tipos de norte, o norte da bússola e o norte real. O norte cardeal é uma direção em um mapa. Mas o norte real é o nosso lar, é onde sentimos segurança e amor. Você é o meu norte, e eu sei que para tudo ficar bem, só precisamos segui-lo. Música Música Somos um par perfeito. Nunca duvide disso. Música 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 Música